Corta pra um agora eu com efeito GT. Aí ó, agora corta pra 18. Já meteu a mão na amendoim, né rapá? Tá aqui porque eu queria bastante que você cortasse aí pra câmera 18. Corta de novo pra 18 aí, diretor. Tô casado, mas não tá muito fraco, né? Enquanto a gente arruma aqui, corta pra câmera 18 e depois volta já tudo pronto, vai lá. Câmera 18, né? Então corta pra 18.